Fala aí, macacá da Stoneheart aqui. Hoje o vídeo vai ser especial e descobrir esse mapa do caralho. É muito legal pra jogar. E esse mapa se baseia entre você contra hordas de zumbi. Você sozinho contra hordas de zumbi. Entendeu? E você tem que sobreviver 5 minutos aqui e matar todos, não matar os zumbis, mas sim sobreviver. Vamos ficar vivão aqui, vamos ver se eu consigo passar. Eu não consegui passar até agora, por incrível que pareça. Quando você sobe em território onde o zumbi não te pega, ele simplesmente... Você toma dano, tá ligado? Você toma meio que dano em área. Tipo esse bitter do... Que merda. E é só no melee que eles vêm. O problema é que eles vão acumulando depois de um tempo, tá ligado? Chega uma hora que, velho, pra onde você vai tem zumbi aí, ó. Já começa. Aí, ó. Filha da puta! Vamos lá. Só pra avisar, não adianta aí de engenheiro de gunslinger que, tipo, os caras não são players, tá ligado? São, tipo, entidades criadas pelo mapa, né? Tá difícil. Olha isso! Ai, caralho! Morre, Demo. Ah, e o outro. Conforme vai passando o tempo, vai nascendo mais zumbi. E eles vão ficando mais fortes, com mais vida. Mais sede de sangue. E carne. Soldier. Vou pegar munição zona aqui, ó. Tá bom que aqui dá pra você ficar correndo em círculo. Esse mapa aqui é um mapa beta ainda, então, tipo... E outra, uma vez que você morre, você perde. Então, tipo... Vamos ver se consigo subir ali em cima de novo, porque ali em cima o bagulho fica louco. Eu acho que eu posso até dar um fit de ano, hein, velho? Isso. Pode entrar em um lugar muito apertado, porque os caras te cercam rapidinho, velho. E aí, ó. É só falar, né? Fala que só tem vida dentro das caras, gente. Pra gente ver. Fica difícil, velho. E aí, ó. Oi, mas... Meu caralho! Fudeu, me sacaram! NÃO! NÃO! Vamos tentar mais uma Vamos tentar jogar de scout Ah não, jogar de heavy Heavy com a luvinha que corre Sanduba Eu acho que ele vinha jogar com a Não com o sanduíche Mas com a doze Mas o sanduíche Será que dá pra trocar? Foda-se 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá Vamos lá Esse mapa foi feito para você jogar sozinho. Eu não deixei eles acumularem muito. Nossa senhora, tá começando meu Deus do céu. Jesus! 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 Corre Jesus! De heavy dá pra virar hein velho! De heavy sinto, sinto positividade! Sinto positividade! Sinto positividade! Sinto positividade! Vamos correr aqui! Ai crítico não afeta eles! A gente foi igual! Ai fudeu! Fudeu! Tem que pegar munição! É mano, já to começando a tomar no cu já velho! Ai caralho! Filho da puta! Ai 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 ai! Deixa eu dar um le, deixa eu dar um le! Isso, isso! Munição! Vamos sair daqui a área apertadozinho! Apertozinho! Nem vou tentar passar daquela fresta ali! Não sei que o bagulho vai ficar louco! Vamos dar uma olhada ao redor! Eu vi que tem vida ali! Esse aqui é a batalha final! Entre os zumbis! Caralho! Puta que pariu! Vem, 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 vem! Corre! Corre Manolo! Corre Manolets! Corre Manolets! Opa! O que eu to fazendo é? Isso, 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 isso! Ah não velho! Ele ta nascendo mais zumbi! Olha, filha da puta! Ele para de vir caralho! Pega essa porra! Não! Não! Isso, 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 isso! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Vou cair aqui! Tá bom? Vocês querem, né? Vocês querem, né? Morram! 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 Vocês nunca vão me pegar! Essas filhas da puta! Dos filhas da puta! Ai, fudeu! Manolo! Pega! Fuge! Fuge! Trinta segundos! Corre, Heavy! Corre! Olha, tem vida aqui dentro! Tem vida aqui dentro! Tem vida aqui dentro! Vem aqui! Bem! Há trezentos de vida! Agora aguento qualquer coisa! Vou pegar munição aqui! Trinta segundos! Bem! Mais de mais uma lição! Dezenove! Isso! Ae! Prevala! Prevala! Essas filhas da puta! Fudeu! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Ae! Filhas da puta! Filhas da puta! Ai, não! Não! Não morre! Isso! Fica vivo! Ai, eu sobrevivi! Uau! Deu uma! Ae! Peguei! Fudeu! Vamos lá! Bem! 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 Ok! Beleza! 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 Oef!